Rô Maria de Caravaggio constata apenas um furto no final de semana. A operação realizada pela Brigada Militar contempla cerca de 140 policiais militares, 165 da cidade de Santa Maria. Todos estão alojados na sede temporária do batalhão, localizada ao lado do Ginásio do Saturno. O efetivo está trabalhando nos estacionamentos, no trânsito e na observação da esplanada. Os romeiros que estiveram presentes puderam presenciar soldados caminhando entre os fiéis, outros motorizados, alguns fiscalizando a movimentação de cima. De acordo com o Major Leonel da Silva Bueno, comandante do 36º BPM, uma das maiores preocupações por parte da segurança pública é organizar a saída dos fiéis, automóveis e ônibus. Durante o final de semana, apenas um caso de furto foi registrado. A Rô Maria, até agora, nós registramos apenas um furto de carteira, já foi localizado, inclusive foi presa essa pessoa. Foi a única ocorrência criminal. Durante a Rô Maria, o grupamento aéreo esteve sobrevoando o santuário e repassando para os comandantes as informações colhidas pelas imagens aéreas em relação a trânsito, acidentes ou movimentação de romeiros. Todas as pessoas, de uma certa forma, ou a pé, ou de ônibus, ou de veículo, acabam se dirigindo ao santuário do Caravaggio. Então, essa verificação aérea desses pontos de convergência, esses pontos mais importantes desses deslocamentos, é importante a gente ter uma noção de uma visão aérea de como está acontecendo fora do santuário para que a gente possa adotar algum tipo de estratégia caso a gente vê que a demanda de pessoas ou de veículos ou de ônibus é fora do comum. O resgate voluntário esteve em tempo integral no santuário, prestando socorro aos romeiros que passavam mal. Durante o final de semana, mais de 100 atendimentos foram realizados por eles. Bom, agora pela tarde o movimento reduziu bastante. Durante a manhã das 9h30 da manhã até as 11h30, foi bastante intenso o movimento. Cerca de 100 peregrinos por minuto estavam passando na rodovia. Tivemos muitos atendimentos pela manhã. A grande maioria é desmaio, mal súbitos e verificar a pressão. Nós tínhamos dois graves, que um foi um cardíaco e o outro foi uma menina que teve uma convulsão bastante séria. A polícia rodoviária esteve organizando as rodovias e ressalta uma operação exemplar sem nenhum acidente durante a romaria. A gente estava preparado para o grande número de pessoas que viriam. O nosso efetivo também foi... A gente recebeu um aporte, um apoio lá do pelotão de motos e do POI. Então, transcorreu tudo dentro da normalidade, dentro do que a gente havia programado. E o nosso objetivo principal era evitar acidentes. Isso aí foi 100%. Não ocorreu nenhum acidente envolvendo romeiros aqui. Acidente ocorre no centro em razão da motorista pegar no sono. Um acidente ocorreu no início da manhã de domingo, por volta das seis horas, quando a van escolar trafegava na rua 13 de maio. De acordo com a ocorrência, a motorista pegou no sono e colidiu com a esquina 13 de maio com tiradentes. Na colisão, o canteiro lateral e o posto que havia a câmera de monitoramento foram destruídos. A motorista não se feriu. Outro acidente ocorre na avenida Santa Rita na noite de domingo. Na noite de domingo, uma colisão entre uma motocicleta e um Fiat Uno foi registrada pelo corpo de bombeiros. O automóvel trafegava na avenida Vêneto quando foi chocado pela motocicleta que trafegava na rua Domênico Fim. No acidente, a carona do motociclista se machucou e foi encaminhada para o hospital. O motociclista não se machucou, mas foi também encaminhado para o hospital para averiguações. Essas foram as notícias policiais das últimas horas.